Na minha opinião, eu recordo, se preocupe, bastidores do poder. Muito bom dia para todos vocês que nos assistem aí nesse domingo de manhãzinha aqui na Bande Mais. Está no ar? Bastidores do Poder, que é um programa produzido e apresentado de mim por quem? Sim, Rose Guglielmetti e eu, porque é incrível essa dobradinha aqui, é sempre, tá? Uma tá a outra. Muito bom dia, Rosmaria. Bom dia, Cezé de Lima. Você está bonita, hein? Obrigada, bom dia a todos. Bom, gente, e para esse domingão aqui, pega aí a caneca de café. É, esse negócio de xícara é muito pouco. Pega um canecão, assim, de café, senta, que vai ter duas entrevistas. Serão duas entrevistas muito legais. A primeira é com o ex-reitor da Unicamp, professor titular no curso de Física também da Unicamp, Marcelo Nobel. O Marcelo, ele, essa semana que passou, ele lançou dois livros. Um, Ideias para Decifrar o Mundo por Meio da Ciência e Combater o Negacionismo. Nós estamos precisando dessas ideias da editora Contexto e reflexões sobre educação superior à universidade e seu compromisso com a sociedade da editora Blutcher. Eu acho que é. A gente pergunta para ele. Bom, mas, professor, muito bom dia. Obrigada por falar conosco acerca desses dois novos trabalhos, dois filhos, né? Porque dizem que livros são filhos, na verdade. Oi, Zezé. Oi, Rose. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Pois é, é sempre uma alegria, né? Ver o filho nascer, crescer e ir para o mundo. Então, eu estou muito contente com o lançamento desses livros e eu queria agradecer pelo espaço aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso sempre de receber o senhor. Bom, quando o senhor enviou a mensagem falando que estava lançando os livros, né? O lançamento foi no dia 11. Eu falei para o senhor, o senhor topa falar para a gente o que que inspirou o senhor a escrever esses livros? Então, eu faço essa a primeira pergunta. De onde veio a inspiração? Sem dúvida, foi a pandemia, né? Eu, começou a pandemia, já vinha como reitor da Unicamp, naquele processo de muitos ataques à ciência, ataques à universidade. E eu senti que eu precisava me engajar um pouco mais. Não só me engajar, mas também fazer uma campanha para que todo mundo que acredita na ciência, que acredita na educação, se engajasse um pouco mais nesse movimento de defender a ciência, de defender o que ela faz e também defender a universidade pública, defender a educação. Então, eu aproveitei e peguei textos, alguns textos que eu já tinha escrito, outros eu escrevi para o livro, outros eu refiz completamente, todos eles comentados. Então, eu decidi tirar da gaveta, realmente, e publicar esses livros. E deu esse livro, o primeiro, que é A Ilusão da Lua, que é um pouco mais sobre ciências, pseudociências e o combate ao negacionismo. E um outro, especificamente, sobre educação superior e a necessidade de engajar a universidade mais com a sociedade e o compromisso com a sociedade. Então, o que me motivou, realmente, foi a pandemia e o movimento anti-ciência e anti-educação que a gente vem vivendo. Professor, bom dia. É um prazer falar com a senhora aqui no Bastidores do Poder. Ele estava com saudade, porque desde quando ele saiu da Unicamp, da reitoria, eu não tinha mais conversado com o senhor. Mas, quando a gente fala de negacionismo, eu fico pensando o seguinte, a gente nunca imaginou que nós íamos viver, diante de uma doença, as pessoas questionando a vacina, por exemplo. Porque, até então, as pessoas, os próprios médicos falam isso, as pessoas nunca questionam qual é a composição de uma vacina contra outras doenças. Mas, em relação à Covid, as pessoas começaram a trabalhar contra. O senhor, a primeira pergunta é, o senhor imaginou que nós viveríamos um negacionismo tão grande como nós vivemos no combate à pandemia? O senhor ainda estava na reitoria, nesta época que tinha que abrir os leitos de UTI, aquela coisa toda, né? E, também, a que o senhor atribui a esse crescimento desse negacionismo? É esse fies ideológico? Como que o senhor faz a análise? Qual a análise que o senhor faz em seus textos? Eu acrescento que não é só no Brasil. A gente vê países, assim, que a gente baba, como França, assim, com negacionistas provocando protestos e tudo mais. Sim, a gente vê, infelizmente, um movimento mundial. No Brasil, ele é mais forte porque ele tem o apoio da administração central do país, né? E, sem dúvida, a gente tem alguns países onde isso aparece com mais força, outros com menos. Mas eu acho que é um movimento que sempre existiu, mas que, na realidade, viu, Rosi? As redes sociais têm um papel relevante para isso. Muitas vezes, as pessoas passam as notícias sem verificar. A gente tem aí os famigerados grupos de WhatsApp, né? Grupos da família, dos vizinhos, dos amigos, onde essas informações circulam muito rapidamente. Tem o efeito que vocês, no jornalismo, conhecem muito bem, né? Que notícia ruim corre muito mais rápido que notícia boa e acaba viralizando, muitas vezes, uma notícia que é falsa, uma notícia que não é verdadeira. Então, o papel das redes sociais, hoje em dia, tem sido muito, muito relevante. E agora, naturalmente, todos nós, como vocês também, estamos preocupados, porque a gente vai ter um ano de eleições e essas fake news aí vão se multiplicar no momento pré-eleitoral. Então, é realmente uma situação que a gente deve tomar cuidado e é o que eu coloco ali no livro. A gente deve pensar criticamente, verificar uma notícia antes de passar para frente, tentar entender se realmente pode ser ou não, sempre ter um pé atrás, como a gente diz, com relação ao que a gente recebe, para não repassar notícias que não são verdadeiras. O senhor mesmo foi alvo de uma notícia, de uma fake news, promovida pelo dono da Havan, em que ele acusou o senhor de defender, de falar contra a ditadura. Eu queria só que o senhor me lembrasse direito o que que era e o senhor conseguiu na justiça uma indenização, não foi isso? É, então, foi um tweet, né, nas redes sociais, como eu já disse, que esta pessoa que eu realmente não conheço, disse que eu teria dito numa formatura falado bem da revolução. E aí ele me xingou e me mandou para a Venezuela. Era esse daí o caso e, na realidade, era uma mentira, porque eu não estive em formatura, não falei nada disso e eu entrei. Então, na justiça, ganhei em primeira instância, mas eles recorreram, ainda o processo está rolando. Ele foi parar lá no Supremo Tribunal Federal com a alegação de liberdade de expressão, como se a liberdade de expressão fosse a liberdade para mentir, a liberdade para xingar, a liberdade para atacar. Isso não é liberdade de expressão, na minha modesta opinião. Bom, professor, por que acreditar na ciência? Olha, a ciência é talvez uma maneira, um modo, que é o melhor sucedido de como entender o mundo, de como enxergar o universo. A gente, graças à ciência, conseguiu avanços incríveis. Hoje estamos falando aqui pelo computador, graças a inovações, avanços tecnológicos que decorreram de avanços científicos. A pandemia mesmo mostrou, né? Hoje a gente tem um número de mortes reduzido no mundo, graças à vacina que foi desenvolvida realmente de maneira espetacular no mundo inteiro. A gente tem uma qualidade de vida, desigualdades cada vez menores no mundo, graças à ciência. Ou seja, a ciência se mostra uma maneira eficaz de enxergar, compreender o mundo e de lutar contra desigualdades, por um futuro melhor, por um desenvolvimento sustentável. É, talvez, na minha opinião, um dos principais modos de enxergar o mundo e de conseguir encontrar uma saída para tantos problemas e tantos desafios que ainda temos que vencer. A ciência tem uma ideologia? Não, não tem uma ideologia do ponto de vista político, né? Você diz, ó, de direita, de esquerda, não tem. Na verdade, a única premissa importante na ciência é que ela deve se basear nas evidências. Se as evidências mostram que uma coisa é de um jeito que é, a gente deve acreditar nessa evidência e, eventualmente, se existe uma teoria, uma maneira de pensar que não combina com essa evidência, a gente deve mudar a teoria, deve mudar a maneira de pensar. Ou seja, a ciência é flexível, ela se adapta às observações, à maneira de enxergar o mundo, às novas descobertas. Isso é a verdadeira beleza da ciência e a gente deve realmente acreditar nisso. Veja a diferença entre o que é ciência e o que não é. Por exemplo, alguém que imagina e pensa e acredita que a Terra é plana. Não importa quantas evidências existam de que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, essa pessoa vai continuar acreditando. Isso não é ciência, isso é crença. É muito diferente. Agora, professor, quando a gente pensa nessa questão da ciência e da crença, por exemplo, quando eu estava aqui conversando com o senhor, eu me lembrei das vezes que o senhor teve que ir para São Paulo, receber os deputados por conta da CPI das universidades, que foi uma CPI para poder investigar se a PUC, se a USP, se a Unesp, de fato, estavam respondendo, entregando para a sociedade aquilo que elas estavam recebendo dos impostos e os envios de dinheiro. E também as universidades federais, elas têm estado sob um intenso ataque. Isso é uma forma, quando você ataca a universidade, é uma forma de combater a ciência e por que que há uma, eu vou dizer assim, eles rotularam as universidades como um antro, que eu estou usando a palavra deles, não são minhas, tá? De esquerdistas. Olha, é uma falsa visão de quem não conhece a universidade, né? Na universidade, a beleza e a riqueza da universidade é ter gente que representa a sociedade, ou seja, gente de todas as ideologias, mas que pode naturalmente conversar, expor as suas ideias, as suas opiniões, discutir, claro, sempre baseado em fato, sempre baseado em ciência, sempre baseado em dados, e que possa expor uma maneira de pensar, uma maneira de ser, e ser ouvido, e poder ser verificado, poder ser discutido, poder ser contestado, inclusive, de uma maneira sempre muito cuidadosa, uma maneira muito tranquila, né? Ou seja, respeitando as pessoas. Isso é algo que a gente, infelizmente, está perdendo. A gente teve isso, e como você lembrou bem, Rose, no caso da CPI, né? Onde a gente, mesmo como reitor, foi bastante maltratado em certas situações, e simplesmente por uma questão de ideologias. Hoje a gente vê na internet, muita gente sendo, como se diz, cancelado, ataques e ameaças a familiares das pessoas, é uma coisa que é completamente impensável numa sociedade democrática. A gente deve lutar para manter o bom senso, para manter as opiniões diferentes, sempre com uma discussão muito cuidadosa, com respeito às pessoas. Na universidade, a gente tem isso. Quem acha que só tem gente de esquerda, ou que só tem um tipo de grupo na universidade, está equivocado. E, na realidade, ao atacar as universidades públicas, o que está acontecendo, de fato, é atacar essa liberdade de expressão, é atacar a ciência que, afinal de contas, é feita no Brasil, em sua maioria, nas universidades públicas. E isso é algo que trará prejuízos imensos para o Brasil, porque é só pela ciência que a gente vai ter um futuro sustentável, uma soberania nacional, um futuro que a gente possa dar para os nossos filhos e para os nossos netos. É atacar a liberdade de pensamento. Por falar nisso, professor, eu sempre insisto que a gente tem dois bastidores do poder. Temos esse daqui da TV e temos o bastidor diário, na Rádio Bandeira antes, depois me lembra aí qual que é a FM para eu fazer propaganda. 85,7. 85,7, pelo amor de Deus. Estejam lá. Bom, eu sempre falo, assim, quando vem essas constatações de pessoas que falam, mas o meu médico falou que a vacina faz mal. Porque, assim, o meu médico, assim, ele viu dezenas de pessoas no consultório deles que tiveram esse problema, esse problema, esse problema. Resume aqui para a gente a diferença entre um médico que está no consultório fazendo isso e um pesquisador que está num laboratório pesquisando. Por que que o que diz esse médico tem menos importância do que o que diz um pesquisador? Bom, não importa se for um médico, se for teu pai, tua mãe, teu irmão. É, qualquer um. Presidente da República. Exato, qualquer um. Na verdade, é um argumento muito usado por pseudocientistas, que é o argumento de autoridade. Fala, eu já tratei centenas, milhares de pessoas. Olha, pode ter tratado milhares de pessoas erradas. Isso não significa que seja cientificamente correto. A ciência tem uma maneira de trabalhar. A ciência você precisa, por exemplo, num estudo clínico, você precisa ter grupos estatisticamente significativos. Você precisa ter controle. Um estudo que tenha sério, tem que ter duplo cego, que significa o quê? Que um grupo vai receber o medicamento, o outro não. Nenhum dos dois e nem sequer quem aplica sabe quem que está recebendo o remédio ou não. Tem que ser feito estatística, tem que ser publicado em uma revista de destaque internacional para ter algum valor. Ou seja, a ciência tem procedimentos de validação, revalidação, cheques e contra-cheques. E é por meio da ciência que essa metodologia que foi sendo desenvolvida ao longo dos séculos é que a gente avançou. Não é por meio de opinião pessoal, por melhor que seja o médico, por mais boa vontade que tenha o teu parente, a pessoa que está dizendo, não é assim que a ciência funciona. Isso eu comento bastante no meu livro, mostro, e é clássico, de vários autores que já trabalharam com a área, que dizem que essa é realmente uma das maneiras da pseudociência atuar, é tentar falar frases fortes, frases firmes, que nem sempre necessariamente são verdadeiras. A ciência tem uma maneira muito diferente de trabalhar e é por isso mesmo que é importante saber como a ciência funciona e entender pelo menos o básico para pensar criticamente. Será que pode ser verdade? Será que isso é correto ou não? Agora, professor, quem que está ganhando essa guerra? A ciência ou a crença? E aí eu já vou emendar uma outra pergunta bem rapidinho para responder, porque está acabando o nosso horário aí com o senhor. As faculdades federais, principalmente, qual que é o grau do prejuízo que elas estão diante dessa perseguição mesmo? Olha, quem está ganhando, infelizmente, são grupos organizados, que têm interesses específicos, que têm financiamento, e se organizam muito bem para criar isso que a gente chama hoje de desordens da informação. Por isso mesmo, nos meus livros, eu estou comentando bastante e insistindo bastante para que todo mundo que acredita na educação, que acredita na ciência, também se engaje nessa batalha que é uma batalha de formiguinha, que a gente precisa cada vez mais se engajar. E, infelizmente, a gente está vivendo uma situação realmente muito difícil no nosso país, o que eu chamo de modo de sobrevivência. As universidades públicas, principalmente as federais, estão sem recursos, o orçamento retornou, para vocês terem uma ideia, está na faixa do que era em 2004, quando tinha metade dos alunos na universidade pública, a gente está numa situação de penúria mesmo e precisando mais investimentos em universidades públicas. Se não, todo investimento de infraestrutura, de recursos humanos, a gente vai acabar perdendo, vai ser muito, muito difícil recuperar. Hoje, a gente já está vivendo no país uma fuga de cérebro. Os jovens que a gente está formando estão indo embora porque não vêem perspectiva de trabalhar no Brasil e isso é algo muito, muito preocupante. Bom, olha, para terminar, porque o senhor tem compromisso, diga para mim, qual o compromisso da universidade com a sociedade? Olha, a universidade deve estar junto com a sociedade, trabalhar em conjunto, a gente deve olhar para a sociedade, prestar atenção no que está acontecendo, melhorar a comunicação e o diálogo com todos os setores da sociedade civil, com a sociedade civil organizada, com os políticos. A gente deve fazer um esforço específico, eu acho que, de comunicação. Sair desta torre de marfim que a gente se envolveu, que está tudo muito tranquilo, está tudo muito bem, todo mundo fechado aqui nos seus laboratórios, nos seus grupos de pesquisa, porque se a gente não fizer esse movimento na universidade, a gente vai acabar isolado, a gente vai acabar sem apoio com o que a gente tanto precisa, porque quem está dentro da universidade realmente sabe e acredita que é pela educação que é o único caminho de salvação do Brasil. Então, a gente precisa do apoio da sociedade, trabalhar junto com a sociedade para garantir esse apoio e construir um país cada vez mais justo, cada vez melhor. Bom, eu quero agradecer muito ao professor Marcelo Nobel por falar aqui conosco sobre os livros que ele lançou na semana passada, desejar sucesso aí, e que muita gente leia, leia, por favor, porque são livros esclarecedores, assim, a gente anda cansado de repetir os discursos, viu, professor? Eu sei, eu tenho acompanhado. Olha, um abração para o senhor, foi um prazer falar com o senhor de novo. Um abraço. Bom dia. Um prazer foi meu, muito obrigado, um abraço a vocês. Bom, gente, e cá vamos nós para o nosso intervalo, e daqui a pouco a gente volta com o Metaverso. Me fala aí, você sabe o que é o Metaverso? Porque meu chefe me mandou o negócio, olha, a gente está na era do Metaverso. Falei, hã? Bom, tem alguém que vem explicar para a gente o que é isso. Bastidores do Poder Bastidores do Poder E aí, estamos de volta com o Bastidores do Poder, e agora, como eu disse, se for como nós, eu e Rosemaria, porque ela também, quando eu falei, ó, a nossa entrevista dessa semana vai ser sobre isso lá no Bastidores. Ela falou, ai, pelo amor de Deus, você faz as perguntas, porque eu não sei nada disso, para ver o tamanho da encrenca que é esse tal de Metaverso. Mas, quem vai nos conduzir aí para um caminho suave para entender isso, é o empreendedor Bruno Hora. ele vai falar para a gente o que é esse tal de Metaverso que está todo mundo falando. Oi, Bruno. Muito bom dia para você. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, vai ficar melhor ainda se a gente aprender o que é Metaverso, a gente não vai se sentir tão excluída desse universo mais, porque isso é encrenca. Bom, começa do começo, assim, como se nós tivéssemos cinco anos, assim, começa. Pode começar. Combinado. Do começo, então, literalmente, tá? Em que se baseia a tese do Metaverso? É quando a gente pensa um pouquinho em internet, sobre a própria evolução da internet, a gente vai lembrar, pelo menos eu, que já tenho aqui minhas barbas brancas, vou lembrar, do período que a gente achava que mandar um e-mail era uma bruxaria, assim, a mensagem chegar de forma instantânea em outro lugar. Então, a internet, no início dela, ela foi muito sobre trocas de mensagens instantâneas. Depois, ela foi evoluindo, foi ficando mais visual e surgiram fotos, e fotos e telas de fundo, etc. As conexões, elas, aos poucos, foram melhorando, os aparelhos foram melhorando, e a internet chegou num estágio, talvez um pouco mais atual, onde tudo é vídeo, onde é live, onde você consegue transmitir as coisas ao vivo via internet. Então, a internet, ela passou por várias etapas de evolução. O Metaverso, segundo os entusiastas, é a próxima fase, que é pegar um pouquinho dessa evolução da internet, a parte que é mensagem, a parte que é foto, a parte que é vídeo, e se juntar com outras tecnologias mais avançadas, como realidade virtual, realidade aumentada, juntar o que existe no offline, e colocar tudo no ambiente só, tá? Por mais que existam algumas teorias que falem sobre agora ninguém vai sair de casa, tá todo mundo ali com aqueles óculos de realidade virtual, a ideia do Metaverso é transformar o tempo que a gente já passa online, afinal, a gente passa tanto tempo online, no celular, no computador, aonde for, então é transformar o tempo que a gente já passa online em algo que gere mais conexão. Então, imagina que a gente poderia estar conversando aqui, se a gente tivesse aquele óculos, que eu até trouxe aqui, a gente poderia estar conversando como se a gente estivesse no mesmo lugar, até transformar essas interações que a gente já está acostumado a fazer online em algo mais imersivo, algo que gere mais conexão, que realmente sinta que você está no mesmo ambiente que aquela pessoa que você está falando, que você fala por uma gravezinha ou uma tela ou por onde for, entendeu? Agora, Bruno, eu fico pensando, às vezes brincou, porque eu falei mesmo pra ela, eu falei, que me lê pra poder me informar, mas a gente vê que a realidade virtual, ela tem mudado o comportamento de toda a sociedade, inclusive a economia, e a gente vem pro universo da política também. Mas vamos, antes de eu perguntar o que o metaverso vai influenciar na política, nós tivemos nas últimas eleições passadas o Analytics, né, se envolvendo aí numa polêmica danada por conta do uso das informações de internet, aí você consegue traçar um perfil e definir, qual é a preferência de determinado usuário do sistema da internet e até ali fazer com que ele tenha uma preferência por um candidato ou outro. nessa realidade virtual ou mesmo nessas redes sociais, o que que o sujeito, ele tem de autonomia pra dizer essa decisão é minha e ela não está sendo criada pelas pessoas que estão manipulando as informações que ele deixou nas redes sociais? Excelente pergunta, tá? Eu acho que, só pra contextualizar um pouquinho, o que que as redes sociais têm hoje de tão valioso, tá? elas têm talvez os dois maiores pilares ou talvez as duas maiores commodities mais valiosas da atualidade que é a atenção das pessoas, as pessoas passam muito tempo lá e dados sobre o comportamento daquelas pessoas. Então, acho que tudo isso que a gente passou tanto nas eleições daqui como de outros países, eles têm um pouco a ver com como os dados das redes sociais foram utilizados. O que tem de interessante sobre o metaverso é que hoje a maioria dos universos eles foram para o universo do blockchain que é um pouco da onde vai da onde são negociadas as criptomoedas e esse universo ele vai na contramão do que as redes sociais tradicionais pregam. Então, eles pregam muito pela privacidade por você ter autonomia sobre os seus dados e você escolher o que que vai compartilhar ou não. Então, existe um movimento global de nós, usuários das redes sociais da internet do que for que a gente quer ter um pouco mais de privacidade. Eu não quero que eu esteja falando no celular sobre uma viagem com o celular desligado e de repente eu abro o celular e está lá uma oferta para eu ir para aquele lugar. Então, o metaverso assim como todo o universo que a gente chama de web 3.0 do blockchain eles prezam muito pela privacidade dos seus dados. Então, eles vão na contramão de tudo que aconteceu nas últimas eleições. Bom, Bruno, eu vou voltar à parte mais básica. Mas e a autonomia? Mas você não me respondeu em relação à autonomia do usuário. Ele tem autonomia na escolha dele ou não? E quando eu falo autonomia, Bruno, entenda que não é assim ele vai... Eu entendo que ele tem autonomia de fazer escolha lá na opção dele. Mas o que eu quero dizer é o impacto emocional sobre as suas escolhas. Entendeu? Não. Eu acho que ele entendeu. No blockchain, eu acho que a autonomia que o blockchain te dá é de você compartilhar somente o que você quer que esteja compartilhado. Então, por exemplo, você não vai ter alguém ouvindo a tua conversa como a gente tem hoje os cookies, a captação de áudio, porque como você falou, você está querendo comprar uma viagem dizendo que quer ir para a França. De repente, vem. Isso não vai ter no metaverso. Isso no blockchain não consegue ter, tá? Então, quando você pega um pouquinho... É óbvio que tem todo aquele universo de criptomoedas, etc. Então, tem outra conversa, mas a cereja do bolo desse universo novo que surgiu é o nível de segurança e criptografia do blockchain. Os bancões começaram a usar, as empresas de segurança começaram a usar. Então, esse nível de criptografia no universo do metaverso ele é para o usuário, ou seja, ninguém tem acesso a nada seu. Ok. Bom, então, eu vou voltar ainda para a conversa que o metaverso não é só isso. O metaverso ele é uma coisa incipiente, que todo mundo está projetando para que seja de fato uma coisa em sua plenitude assim, lá para 2030, por aí. É isso. hoje, aonde existe esse ambiente? São os jogos? Esse ambiente ele tem uma tese de tentar ser muito democrático, tá? Então, ele tem que ser muito acessível. Quando você pensa em metaverso na versão atual, você não pensa em nada com uma resolução gráfica muito boa, que ficasse restrita poucos tipos de aparelhos, ele é um universo muito democrático. Ele já existia no universo de games, no universo de jogos, onde é mais natural você estar num jogo que tem 100 pessoas jogando, mil pessoas jogando, você interagindo. O metaverso, ele tem muito desse universo dos games, mas ele se mistura com qualquer outra coisa, tá? ele é infinito em questões de possibilidades e na prática ele é um conceito, ele é um conceito de um lugar dentro da internet onde você consiga se conectar com mais intensidade com outras pessoas. Eu trouxe aqui, inclusive, para mostrar o meu, o que eu uso. Ai, Deus amado! A gente está ficando cada vez mais Skywalker. Aqui eu consigo... Mas põe, põe para a gente ver, Bruno, põe para a gente ver. Queremos ver esse trem assim. Do fone de ouvido. Espera aí. Ah, tá. Pronto. Minha. E você usa isso daí para jogar, Bruno? Ou não? Não, eu não uso para jogar. Eu uso, por exemplo, se eu quiser pegar todas as... eu tenho um escritório dentro do Metaverse onde eu posso receber pessoas que estão dentro do computador ou no celular no universo chamado Horizon, que é, inclusive, o universo que o Facebook faz parte lá, que o Zuckerberg está aí envolvido. E ali eu consigo, por exemplo, pegar todas as telas do meu computador e abrir como se eu estivesse em uma sala e cada aba fosse um quadro da sala, assim. Consigo usar como ambiente de trabalho e receber pessoas nesse ambiente de trabalho para eles verem as minhas telas. Esse é um exemplo. aí eu posso sair desse... Mas só com esse óculos, aí você tem que usar esse óculos. Mas se eu te convidar, você consegue fazer isso do computador. Do seu computador você entra no mesmo ambiente que eu estou e enxerga o que eu estou enxergando. Mas a outra pessoa tem que ter o óculos também. Não. Não? Não precisa. Tá? A gente tem... Existem vários universos do Metaversa. Existem universos que são restritos a quem tem um aparelho de realidade virtual. Existem universos como esse que eu falei que você pode acessar tanto de um laptop quanto de um óculos ou de um celular. E existem os universos que são, inclusive, mais populares que qualquer pessoa com uma conexão de internet e um computador pode usar, como o Decentraland e o Standbox, que são aqueles que a gente vê as notícias do pessoal comprando terreno, vendendo terreno, das grandes marcas indo para lá, etc. Agora, Bruno, essa nova realidade virtual, ela vai criar uma cisão entre gerações porque eu vejo essa geração mais conectada, essa geração mais jovem, que está acostumada que nasceu com o celular, que ela tem muita familiaridade. Mas você tem uma geração que está entre... Ela nasceu só com o computador, na verdade, com a máquina de escrever, depois veio aquele 286, se você lembra, depois veio aquele celular tijolão e agora a gente tem essa nova realidade. Vai ter essa cisão ou vai dar para acompanhar ou a gente vai ter uma nova geração que ela vai estar super conectada? E aí eu te pergunto mais, essa geração que está acostumada com essa conexão na internet, ela vai ter capacidade de se conectar com as pessoas? Porque, às vezes, ela é muito conectada na questão da tecnologia, mas ela tem dificuldade de se relacionar no olho a olho. Olha, eu acho que essa preocupação é muito válida e aí quando a gente pega um pouquinho da história, sempre que a tecnologia deu um grande salto, houve, sem intenção, obviamente, uma pequena cisão para as pessoas que têm mais dificuldade de se adaptar. A gente viu, na época, que tinha um e-mail que as pessoas foram mega resistentes. A gente viu, na época, das câmeras digitais que tiveram grandes empresas, inclusive, que não acreditavam que as pessoas iam querer parar de revelar a foto e colocar no álbum. Então, toda a grande quebra... E um monte de empresa quebrou, inclusive, né? Exatamente. Existem livros sobre isso que falam sobre como o ceticismo ele pode quebrar em prêmios por causa desse. Quando nasceu... Quando a internet ficou visual e todo mundo foi para a foto, tem gente que não gostava de se expor, que não queria, que achava que o e-mail era suficiente. Hoje, tem um monte de gente vendo que a internet agora é recheada de vídeos, todo mundo grava vídeo, tem gente que não gosta. Então, é natural que isso aconteça. A ideia das grandes empresas que estão envolvidas é tentar minimizar esse efeito. Então, você vê, por exemplo, no metaverso, poxa, a igreja, igrejas dentro do metaverso, tanto para conquistar os jovens, mas também para ter uma forma que qualquer pessoa possa estar dentro de uma igreja, dentro de casa, você vê os grandes supermercados, você vê as grandes marcas de esporte, você vê grandes artistas e vê também o que afeta mais o público que já está acostumado que é o universo de games, por aí vai. Bom, eu imagino que atrás dessa revolução tenham players que estão investindo muito dinheiro e que estejam surgindo aí oportunidades para muita gente que vai querer fazer parte disso e consegue vislumbrar as necessidades. como é que está essa coisa de mercado, Bruno? Na verdade, o que está acontecendo é que estão surgindo novos empregos que a gente não sabia que existia. Então, por exemplo, um designer de roupas 3D ou uma pessoa que faz o trabalho de arquiteto, por aí dentro do metaverso, de um programador com os skills, ali um programador junto com o arquiteto da vida real para desenhar ambientes dentro do metaverso. a gente viu grandes empresas do ramo de esporte abrindo vaga para diretor de metaverso. Então, estão surgindo novos empregos, obviamente, grandes oportunidades e eu acho que a gente está muito no começo para poder ali cravar o que vai acontecer. Mas, todo começo talvez seja onde surjam as maiores oportunidades. imagina a pessoa que começou na internet lá atrás quando começou aí foi lá e criou um tal de Google que era uma forma de você fazer pesquisa. Olha como foi bom chegar cedo. Agora, Bruno, eu fico imaginando a gente que está acostumada a fazer TV, rádio dessa forma convencional, o que vai acontecer conosco? Ela já está fazendo outro curso. Você vai ser psicóloga. Pensa no repórter que faz TV tradicional há décadas e que está vendo isso aqui acontecer. Eu de casa falando com vocês aí. Então, já deu um passo talvez aí um repórter já aposentado ver isso acontecendo e ache uma coisa que ele não esperava que acontecesse. Eu já vi canais de TV e repórter fazendo isso de dentro do metaverso no estúdio. Então, isso é do metaverso ele mistura todos os ambientes. Essa entrevista pode em algum momento estar passando dentro de algum universo metaverso. A gente aqui mesmo, eu na minha sala, vocês aí e as pessoas lá dentro daquele universo. Agora, Bruno, você acha que... Vamos falar para o Rodrigo Neves, nosso chefe. A gente quer isso. Agora, você acha que a COVID acabou acelerando esse processo todo? Porque o que nós tivemos? Nós havíamos uma... Tinha-se uma resistência muito grande das empresas liberarem, por exemplo, seus trabalhadores para ficarem em casa, trabalhando de casa. Com a COVID foi obrigada a fazer isso. Aí houve uma mudança de comportamento. Você acha que a doença acabou potencializando e ajudando essa questão da metaverso e de tudo que é ligado à tecnologia ainda mais? O exemplo que você usou é perfeito, tá? Eu acho que a pandemia e a quarentena ela acelerou muitas coisas que a gente achava que iam acontecer em 5, 10 anos e aconteceram em 1 ou 2. Essa forma de trabalho híbrido ou de home office não era tão pauta em 2019, né? E agora ela é uma pauta quase que diária de saber como as empresas se adaptaram. As empresas agora surgem novas empresas, novas tecnologias para transformar o home office ou o trabalho híbrido em algo extremamente produtivo ou que funcione para que as empresas continuem a crescer. o metaverso não foi diferente, tá? Eu acho que ele era um plano que tinha uma agenda mais longa ainda é longa pela disrupção que é a quantidade de tecnologia envolvida mas deu uma acelerada porque as pessoas estão mais em casa porque as pessoas estão usando mais esses aplicativos de videoconferência e o metaverso ele vem para transformar essas experiências em algo que gere mais conexão. Tá, é... Assim, para a gente dar uma dica para quem está muito interessado nisso e de repente quer trabalhar com isso quer se inserir nisso onde que a pessoa começa para se inserir nesse mundo? Olha, se eu fosse dizer um lugar para começar a primeira coisa que você deveria assistir foi quando o Facebook fez o anúncio que ia mudar o nome para a meta. ele tem um vídeo de duas horas que ele explica passo a passo qual é a intenção dele até 2030 eu acho que isso já abre bastante o horizonte. Hoje tem muito conteúdo americano na grande maioria mas tem tanta informação online a informação está tão democratizada que se você gastar algum tempo no YouTube procurando sobre os universos mais populares e literalmente ali meio que cutucando as coisas você aprende muita coisa foi assim que eu aprendi eu não sou da área de tecnologia eu não sou programador mas eu sou um early adopter eu gosto de chegar cedo nas coisas e sou muito curioso então foi assim que eu fui aprendendo para hoje estar ali já um pouco à frente da maioria para quem sabe no futuro ali eu não poder colher os frutos de ter chegado cedo Agora você presta consultoria nessa área é isso? Na verdade hoje o meu negócio não tem nada a ver com a metaversa apesar de muito difícil você não estar de alguma forma inserido lá então a gente obviamente está de olho e eu gero conteúdo sobre as minhas redes sociais Hum, ok Agora deixa eu te perguntar você disse que eu vi que já tem igreja que lançou como aquela lá em Orlando nos Estados Unidos que vai começar a utilizar essa questão do metaverso você tem os escritórios já podendo fazer uma reunião as pessoas vão poder namorar também se casar pelo metaverso olha que já teve já teve o casamento no metaverso com smart contracts e tokens não fundíveis com validade mas também obviamente foi feito no civil mas já teve já fui convidado para participar obviamente que nada substitui você está com sua parceira do seu lado ali no sofá mas é uma forma quem sabe ali para quando tiver um num estado e outro no outro um no país outro em outro não ficar só pelo celular se algo você pareça ficar mais próximo Bom, então assim você acredita que essa que essa realidade assim do jeito que que se projeta é mesmo lá para 2030? eu acho que as empresas que estão envolvidas parece que é uma nova versão da corrida espacial então quando você vê o tamanho das empresas envolvidas nessa pauta eu acho que a gente vai assistir uma corrida por avanços tecnológicos então eu acredito que a gente não vai precisar esperar tanto já está acontecendo é mais uma questão é um paradigma é tão disruptivo que não tem como ser tão rápido porém imagina que é aquele negócio de quem chega antes as empresas que conseguirem construir mais rápido e melhor tem grandes chances ali de se consolidarem nesse mercado e tem tudo para ser um mercado tão impactante como foi o surgimento das redes sociais bom Bruno eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Bastidores do Poder da TV te desejar um ótimo resto de domingo e muito obrigada viu eu que agradeço gente bom dia bom dia tchau tchau bom e agora nós vamos para um intervalo e a gente volta de novo já já e nós estamos de volta com o Bastidores do Poder para o nosso bloco final e a gente está assim passou a semana perplexo né com a história do IPCA subindo aí subindo né mais quase batendo em 12,5% nos últimos 12 meses e aí Rosemaria o que você vai cortar mais agora na sua compra do mês eu vou ter que começar a vir de bicicleta né trabalhar porque a gasolina cada dia é mais cara e esse IPCA essa inflação né ela tem que estar sendo impactada pela guerra né que nós temos é Ucrânia Rússia pelos commodities o preço das commodities acaba também impactando que mais e o preço do diesel do petróleo né então tudo isso levou a inflação para quase acho que passou de 12 passou de 12 acho que 12 12 alguma coisa e isso obviamente vai encarecer tudo que nós temos nós entrevistamos durante essa semana um economista Marcelo Oliveira que ele falou assim que essa inflação de 12% né fala assim 12% mas que é uma inflação muito maior para quem está usando dinheiro por exemplo a classe média ele falou assim olha quem está mais sofrendo com a inflação é a classe média então o aluguel gente o aluguel subiu muito mais do que 12% você tem outros custos e serviços que a classe média utiliza que não está subindo 12% é muito mais então ele falou assim pode jogar aí 20% com isso obviamente a gente tem vivido isso o poder de compra tem diminuído para todo mundo todo mundo cortando né eu estava falando lá no programa de rádio que outro dia a gente estava fazendo um evento e eu precisava fazer um cachorro quente para levantar verba lá na comunidade que eu trabalho na igreja e aí eu falei gente quem vai fazer o vinagrete o povo falou assim que vinagrete está louca se for tomate não vai dar nada não tem lucro então ou seja você ter aí um tomate caro nossos ouvintes falaram chegaram a falar em 30 reais o quilo da cenoura aí a Zezé falou mas eu achei por 6 mas mesmo assim já baixou é muito caro né olha a gente sabe que do ponto de vista do governo né o governo em relação a isso ele não tem como fazer muito é um cenário mundial a inflação nos Estados Unidos também teve um pico acho que foi para 9% não segundo ele oficialmente está em 1.25 mas é estudo ah foi os juros que ele estava falando é a inflação lá subindo também o que está sendo um problema imenso para o Biden ele está muito desconfortável desconfortável é porque assim porque o americano nem acho que nem nos piores sonhos imaginava que chegaria uma inflação desse jeito e está cortando tudo porque lá eles são assim subiu eles não compram então Rose o que que o governo tem que encontrar uma saída tem que encontrar uma saída para o preço do combustível que a paridade Brasil é uma coisa extremamente dolorosa né por quê porque a gente aqui não é só a questão do preço no mercado internacional que o cara chega e bota o barril a 105 dólares não é só isso né porque isso o PEP faz e sobe e desce ao bel prazer mas se esse fosse o único problema para a gente estava tudo bem no entanto aqui o real é fraco então quando você tem alguma coisa uma borboleta que bate asa nos Estados Unidos já mexe com o valor do nosso dólar aqui uma borboleta uma falada o Bolsonaro abrir a boca já leva o dólar uma corrida pelo dólar retirada do dólar do país e a gente já está encrencado de novo e essa semana que passou ele fez uma né das dele que foi a demissão do general do Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia sabe porque ele deu um fonequito no início mais no início da semana dizendo que ah é o seguinte a gente não 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 vai subir mais nada e aí veio a alta do diesel aí ele demitiu como se ele fosse o ministro fosse o responsável e ele não tivesse nada a ver com isso o fato é que tem aquele fundo que a gente a gente tem ouvido de várias fontes a história de um fundo que possa minimizar o aumento do dólar sabe e o aumento do preço do barril o que os especialistas colocam é que essa história da paridade de preço ela é uma política acertada para precificar os preços do diesel aí quem está nos assistindo falou assim só se for na casa da mãe Joana porque eu não quero pagar 7 conto o litro da gasolina só que existe uma possibilidade qual seria a saída para a gente continuar com a paridade do preço mas não fazendo com que o consumidor tenha que pagar tão caro pela gasolina pelo diesel é o governo estabelecer um fundo porque a Petrobras está tendo lucro gente nós tivemos aí um lucro absurdo da Petrobras 35 bilhões e esse lucro de quem que é é do governo federal metade metade dele isso 50% do governo federal que é o acionista aí da Petrobras o que que se propõe o que que os especialistas colocam faça um fundo com esse lucro quando o barril tiver muito alto e isso tiver que ser repassado para o consumidor esse fundo tendo esse colchão de dinheiro é esse fundo que vai assumir essa diferença de preço e a gasolina se mantém no mesmo preço sem precisar repassar para o consumidor é uma espécie de subsídio né Zezé mas um subsídio que é com lucro da Petrobras não seria com imposto por exemplo porque o subsídio se pega o governo federal tirando do caixa federal dele botando lá seria de todo imposto de todo mundo né quando você pega da Petrobras do lucro que poderia ser reinvestido em políticas públicas em políticas da própria Petrobras mas você tem ali um dinheiro mais cercado eu acho que essa é a saída ideal para poder assumir e resolver esse problema agora por que que não fazem é essa é a pergunta todo mundo né que a gente conhece que a gente tem entrevistado tem dito isso por que que não faz quer dizer já se pensou em tudo para resolver para minimizar esse impacto do preço do barril e da oscilação do dólar né e todo mundo falou essa talvez seja a única solução manda ver mas não fica demitindo o ministro como como uma resposta sabe para o aumento de preços combustíveis é uma piada e lembrando gente que essa demissão do ministro não significa que a política de preço vai ser alterada a forma não vai de precificação do preço vai alterar não vai não vai então é mais ou menos para assim vamos enganar o trouxa a gente demite dizendo que a culpa não é nossa olha como nós estamos indignados com o valor do diesel então eu vou demitir o sujeito que aumentou não é isso porque o ministro ele não define a forma de precificar o combustível então precisa ter uma solução e a solução poderia passar por exemplo por esse fundo em relação a isso agora em relação a inflação o que nós tivemos foi o próprio ministro Paulo Guedes dizendo que até ele ficou surpreso não foi? ou o presidente do Banco Central porque a inflação não para de surpreendê-lo é sabe gente de Deus pelo amor de tudo o desespero aqui é geral porque as empresas elas elas dizem não está em condição de fazer reposição e a gente sabe que reposição salarial também é uma coisa que é uma bola que gera mais inflação que não sei o que mas o fato é que as pessoas estão perdendo muito o poder de compra delas não essa semana os jornais eu não sei se foram os jornais eu não lembro que o jornal que eu li que o poder de compra do salário mínimo é o menor desde 1996 nós vamos terminar o ano com o salário mínimo que é menor do que o que a gente ganhava foi no Globo foi no Globo né nós ganhávamos em 96 vocês tem noção do que significa isso gente? isso para o Banco Central é desesperador porque a função primeira do Banco Central é preservar o valor da moeda é impedir que a moeda ela se desvalorize sabe frente a qualquer outra moeda e a coisa não vira agora Rosa eu acho assim gente eu fico triste porque eu me sinto uma mensageira de notícias ruins mas o Federal Reserve que é o FED norte-americano é o Banco Central dos Estados Unidos o FED deu aí indicações de que vai subir o juro lá nos Estados Unidos e para conter a inflação de lá e isso para a gente Rose é uma desgraça pelada porque o capital que está aqui o povo tira e leva para lá porque é o lugar mais seguro do mundo para você colocar investimento então então amiga com isso nós temos que terminar o nosso programa porque eu preciso almoçar daqui a pouco desculpa aí viu gente desculpa aí pelas más notícias mas não teve jeito não teve jeito hoje e a gente se encontra com vocês com notícias boas no próximo domingo tá bom bom ao meu osso de domingo para vocês para a Rose e beijo tchau 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 tchau